Fala aí seus arrombados, tudo bom com vocês? Faz tempo que vocês não me veem aqui né? Vão aproveitar pra gravar porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui Hoje a gente fala de uma coisa inédita Quarentena Pois é senhoras e senhores, tá todo mundo em casa Ou pelo menos deveria tá Se você não tá, você é um arrombado do caralho E antes de começar o vídeo eu já quero pedir pra vocês um favorzão Pra vocês não custa nada, tá todo mundo aí em casa batendo punheta mesmo Então eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal Deixa o like aqui já E se gostarem do vídeo já compartilha com os amigos de vocês Pra me motivar a continuar fazendo o vídeo aí Então eu conto com vocês E como não pode ser diferente nos últimos dias Talvez no último mês eu já nem sei mais quanto tempo tá passando Só se fala de coronavírus Agora eu não quero fuder só com você Eu quero fuder com o seu chefe, com o meu personal trainer Eu quero fuder com o Malvino Salvador Eu quero fuder com o George Clooney Eu quero fuder com aquele menino que faz piadas na internet Eu quero fuder com o Tibi na Nigéria Com o Exército de Israel E até com o Toim do porteiro Quem sabe até com o seu irmão, Mauro Alberto Mas eu não quero um de cada vez Eu quero todos ao mesmo tempo Todo mundo fala dos cuidados que tem que ter de coronavírus Por exemplo, não pode encostar em ninguém Cara, pra mim tá ótimo Eu já não gostava que encostasse em mim antes E eu não faço questão nenhuma de encostar nas pessoas Em todas Praticamente todas Na real, é melhor não encostar mesmo, né? E tão batendo muito nessa tecla de que tem que ficar em casa Pra mim não é muito difícil Eu já tô desempregado mesmo Eu ia ficar em casa de qualquer jeito Então pra mim tá ótimo Eu não tinha muito lugar pra ir Eu não tinha dinheiro pra fazer as coisas Então... E tem muita gente que tá reclamando Não tô podendo ir trabalhar Caralho, cara Tu tava trabalhando E tu sempre reclamava que queria férias Tem gente que mata trabalho pra poder ficar em casa É agora que tem que ficar... Quer ir trabalhar Tem que ficar em casa Quer ir trabalhar Tá no trabalho? É tá em casa Outra coisa que é um cuidado essencial Que todo mundo fala É que tu não pode encostar nas coisas E botar a mão na boca Tu não pode encostar nas coisas E botar a mão no olho Agora parece que eu saio de casa Eu encosto num corrimão Me dá uma vontade muito louca de encostar o nariz Sempre Eu botei a mão no trinco O nariz coça Eu botei a mão numa maçaneta O nariz coça Botei a mão na piroca do coleguinha O olho coça Do cu E tipo, cara Não dá pra encostar nas coisas Tudo agora Tipo, tu fica com uma... Tu fica com uma paranoia De que tipo Tu vai encostar nas coisas Tu vai pegar coronavírus Tem gente que lava a mão Não tá dentro de casa Tipo assim Se tu já tá dentro de casa Pra que que tu vai lavar a mão? Tu tem que lavar quando chega Depois que já tá dentro de casa Tu já contaminou tudo Aí tipo, de duas em duas horas Tu vai lavar a mão Cara, tô dentro da minha casa Porra, não cabe Não cabe Minha casa só cabe eu Uma pessoa e um sofá Se entrar coronavírus Já não cabe Vai ter que sair alguém Não dá pra ficar todo mundo aqui E aí as pessoas começaram Com a loucura do álcool Tem que passar álcool Tem que passar álcool Acabou o álcool no mercado Mas vou passar álcool Aí chego em casa Passo álcool Não, não, não tá bom Vamos passar mais álcool Não, não, não tá bom Vamos usar mais álcool Não, não, não A gente não... A gente não tá bom Tem que... Ó Ó Tem que botar Mais álcool Bom, se for pra ser assim Que se é pra ter tanto álcool Então abre tudo que é boteco também Os tio aí vão tá tudo imunizado aí De tanto álcool que tem dentro do corpo Nessa porra Aí outra dica Já que tá todo mundo em casa Bebendo pra caralho Que nem um filho de uma puta Começa a fumar cigarro Pra ver se fortalece o teu pulmão Fuma três derby por dia Eu quero ver se não vai aguentar Um coronavírus também E aí tá todo mundo com essa parada De Ai meu Deus Quando é que vai passar? Eu tô com o seu lado da balada Eu quero balada Me dá balada Vamos pra balada Vamos pra balada Eu adoro balada E o que a gente vai fazer sem balada? Eu preciso do meu sertanejo? Eu preciso do meu mega funk? Como é que eu vou viver? Ser um mega funk? Eu vou te falar um segredo Acabou esse negócio de esfregar teu pintinho Cheio de doença Nesses cozinhos com mais doença ainda Acabou balada Vai ser um bom tempo assim Vai falir balada sertaneja Mas aí eu falei de qualquer jeito né Porque esse é o futuro das baladas sertanejas Toda balada sertaneja Ela abre, fala e depois Ai Tô tão afim de sair de casa Pra fumar uma nargas Com a minha galera Sério mesmo? Que tu quer sentar numa roda com 10 pessoas E passar uma coisa de boca em boca A gente já sabe que o coronavírus tá ali ó Boquinha em boquinha ó Coronavírus 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 Acabou Acabou essa porra Acabou Esquece que vocês tinham antes aí Esse negócio de vidinha de balada Como o Jorge Matheus cantava Eu vou acabar com a sua vidinha de balada Que vai acabar com a sua vidinha de balada É o coronavírus Tá todo mundo em casa Aí começa a nóia né Ai Eu não vou trabalhar A economia vai piorar Porque tem empresas quebrando Porque tem isso e aquilo Que tá piorando Sabe o que que não tá piorando Que tá aumentando muito na economia Exvideos senhoras e senhores O Exvideos dessa hora É o maior companheiro do homem Dos outros homens E alguns homens Pode ser todos menos eu As pessoas tão Tão ficando malucas em casa Elas precisam de um divertimento Então o Exvideos tá aí pra compactuar com isso Aí tem pessoas que tão indo à janela Se manifestar Fazendo panelaço Teve um panelaço na terça-feira Na quarta-feira eu recebi uma mensagem no Whatsapp Dizendo que às sete horas Todo mundo tinha que se preparar Pra ir pra janela Pra fazer o punhetaço Ou seja Não basta você fazer o punhetão dentro da sua casa Você tem que ir pra janela mostrar pro mundo Acho que é uma boa hora Pra a gente se manifestar A gente se mover pra alguma coisa A gente se mexer pro mundo Outra coisa também Que agora tá todo mundo maluco Tá todo mundo maluco É olhar Instagram Olhar as notícias Olhar fake news Gente que não gostava da Globo Mas tá no G1 o dia inteiro Vendo como é que tá o mapa do coronavírus Mais mil pessoas aqui infectadas Olha aqui ó Morreu mais 30, 40 pessoas Opa E aí E agora Agora todo mundo vira coach de Instagram É story o dia inteiro Todo mundo é especialista Que tem que lavar a mão Nossa Que o seu story que resolveu alguma coisa Tem que lavar a mão Tem que Lavar a mão Tem que também Lavar a mão Tem que Não enfiar o dedo no cu e cheirar Sem lavar a mão Agora todo mundo aprendeu Que existe um negócio Fazer live Todo mundo acha que ficou interessante Fazer live Pra suas 200 pessoas que seguem Porque elas tem algo interessante Pra falar Sobre o coronavírus Não estudou porra nenhuma Não terminou o ensino médio E aí ela tem que Ser um coach de Instagram Pra mostrar Que ela Sabe que tem que lavar a mão Puta que pariu Todo mundo agora é especialista Todo mundo Todo mundo sabe tudo Todo mundo tem que mostrar tudo Todo mundo é Ai Lava a mão Saudade da época que o Twitter Era pra tu reclamar que a morena te deixou De que comer teu cu na rua E não deixar no telefone E de que tu tinha que fazer choradeira Por qualquer coisa que seja É isso Agora ela lava a tua mão E aí dizem Tu tem que ficar em casa As pessoas querem sair na rua Mas existe um negócio Por exemplo Eu tenho 25 anos Eu estou prestes a fazer 26 Talvez quando esse vídeo aqui Saia quando eu tenha feito 26 anos Eu sei que eu não sou grupo de risco Pelo menos não do coronavírus Tem um negócio na humanidade Que se chama velho E o velho parece que ele mostrou A hora de que Agora é a hora de se vingar A gente fala que criança tem umas atitudes meio escrotas De querer ir contra tudo Mas agora os velhos Estão querendo fazer a mesma coisa Já reparou? Agora que não pode sair de casa Os velhos estão saindo de casa Tem velho na rua Dá com pé Tem velho na rua Tem velho no mercado Tem velho no pet shop E tem velho no posto de gasolina E nem carro o velho tem Mas ele está no posto de gasolina Eu não sei Eu não sei Acho que é porque parou os bailão da terceira idade E aí está todo velho Querendo sair na rua O velho não caminhava Mas agora o velho tem que caminhar O velho não saia de casa pra nada Ele sentava na frente pra assistir Vídeo show E agora não Agora ele quer sair de casa Ele quer começar a caminhar Tinha um velho que estava na cama Deitado de cama E agora ele resolveu levantar Ele nem andava mais Ele estava velho aleijado Mas ele resolveu levantar pra caminhar Porque agora ele tem que sair de casa E essa mania De que todo mundo agora quer caminhar Puta que pariu Ninguém caminhava Mijava na calça Pra não ter que ir até no banheiro Mas agora está fazendo 5km por dia caminhando Tem gente fazendo passeio ciclístico Nem tinha bicicleta Arranjou uma bicicleta agora Não sei como Mas eles querem andar de bicicleta agora Se ele não tivesse coronavírus Não ia estar nem na puta que pariu Caminhando e andando de bicicleta Mas não Agora ele tem que andar de bicicleta E caminhar Schumacher levantou pra caminhar agora O Pericles está caminhando Você vê que se o Pericles pega coronavírus São 4 pessoas a menos que pegam Que nele cabe muito mais Do que qualquer outra pessoa Bom, mas você deve estar se perguntando Daniel O que você está fazendo em casa? Eu sei que você não perguntou Mas foda-se, eu vou falar Acho que a regra de quando tu está em casa É tu tentar fazer muitas coisas Pra passar um tempo Por exemplo Primeiros dias que eu fiquei em casa A Bárbara estava aqui comigo A gente ficou 5 dias Tirando piolho da cabeça Porque a gente começou a quarentena Com piolho A gente ficou 5 dias Penteando cabelo Passando remédio Penteando cabelo Passando remédio Penteando cabelo Passando remédio Penteando remédio Passando cabelo Já começou bem, né? A gente já viu que começou O negócio, ó O negócio aqui, ó Ih, rapaz, ó E acho que por causa do coronavírus É a primeira vez Que a minha geladeira aqui em casa Ficou cheia Eu nunca tinha visto A geladeira aqui em casa cheia Ela só tinha cachaça Cachaça, 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 cachaça Aí eu fui no mercado Agora eu comprei pão Ovo Cachaça E uma fila do caralho Meu Deus Quanta gente tinha nessa fila E aí tu olhava Tinha um cara Esse cara é louvável Eu olhei Ele estava na fila Com um cestinho cheio de Kaiser Esse é o tipo de cara Que merece Não pegar coronavírus Porque ele sabe Por que ele tem que sair de casa Por coisas importantes E a galera comprando Papel higiênico Você já virou isso? O cara tá com um carrinho Cheio de papel higiênico Agora tem que Nossa Comprar papel higiênico Porque o mundo vai acabar Mas tu vai cagar pra caralho, né? Eu também comprei papel higiênico Não vou julgar as pessoas Mas eu comprei folha quádrupla Eu esperava que durasse mais Mas no final eu descobri Que é só porque o meu cão Merece esse carinho E aí eu tirei todo esse tempo Pra fazer tudo que eu precisava Fazer em casa Que tá há dois anos sem fazer E aí eu limpei toda a casa Sentei no sofá Olhei pra barra E falei E agora? Aí a gente começou a sujar de novo Porque se tu suja Pelo menos tem o que limpar Esfraguei o culo no chão Caguei em tudo Agora eu tenho o que fazer de novo Começam a acabar as suas opções E aí tu pensa Pô, vou jogar um videogame Aí a tua internet cai Tu fala Filho da puta Eu só queria matar alguém No Battlefield de hoje Vamos assistir uns filmes na Netflix Beleza Ligamos a Netflix Procuramos E essa merda Não tem nada de bom Aí tu vai ver os filmes na Netflix Os filmes originais E todo mundo fala Vamos assistir o poço O filme que tá Explodindo cabeças Vamos lá Começamos a assistir O filme não tem final Já percebeu que todo filme na Netflix Eles contam uma história legal pra caralho E não tem final Ao contrário da vida de vocês Que com o coronavírus A gente sabe que ó Aí eu pensei Vou tentar praticar coisas novas na minha vida Vou começar com a meditação Já tô aqui há muitos dias E eu acho que estão querendo comer meu cu Tô todo cagado Aí a Bárbara resolveu um dia ir pra casa dela Aí eu pensei Pô, agora eu tô sozinho Vou ter que fazer alguma coisa Passaram-se duas horas E eu tava desesperado Eu pensei Meu Deus, o que eu vou fazer em casa? Aí eu pensei Vou começar a fazer novas amizades? Nossa, Xaropim Você é tão maneiro Eu acho que seremos amigos para sempre Vamos jogar um videogame? Olha, Xaropim Eu acho que você está ganhando Não é justo você estar na minha casa E me ganhar desse jeito No Battlefield 5 Tu tá roubando, né, filha da puta? Jogar com essa arma não pode O videogame é meu Eu ganhei E eu vou tomar no teu cu Você é um pilantra Filho da puta Porque você parece vilão da Avenida Brasil Parece uma prostituta Abandonada Pelo pai Que teve uma mãe prostituta Vem pro pau Vem pro pau que tu não me aguenta Seu lugar é no esgoto O seu lugar é treinando tartaruga ninja Seu bosta Eu quero que teu cu pegue fogo Eu quero que bote teu nome na macumba Filho da puta Vem Eu quero que você enfie um cavalo no seu cu E você finja que é um centauro Bom dia, eu estava em casa Um belo dia, uma tarde Dando uma limpada Fazendo umas coisinhas aqui Outras ali Porque a gente vai achando coisa Pra fazer na casa E aí toca o meu telefone Vocês não vão acreditar no que aconteceu Era uma empresa chamada Vaticano Perguntando se eu tinha plano funerário Alô Oi, boa tarde Quem fala? É Daniel Quem é que está falando? Meu nome é Neuza Porque Neuza é nome de velha, né? Sempre é uma velha Eu trabalho na Capela Vaticano Gostaria de saber se o senhor tem plano funerário Como é que é? Se o senhor tem plano funerário Não, eu não tenho O senhor gostaria de saber como é que funcionam os nossos planos? Eu acho que não, hein? O senhor tem certeza que não quer saber como é que funciona o nosso plano funerário? Não, eu acho que eu não quero o plano funerário Tá bom O senhor pode até não querer Mas talvez vai precisar Sua filha da puta do caralho Teve um dia que eu tava em casa Tava tranquilinho no sofá jogando meu Battlefield com alemão Passo sossegado Tocou o interfone de casa? Eu pensei Pô, não pedi o telefone? Atendi o interfone Oi Oi senhor, boa tarde, desculpa incomodar Desculpa a incomodação Mas é que eu queria ver com o senhor Não querendo incomodar, claro É que eu queria falar pro senhor que eu tenho uma lavação De carro, sabe? Que lava carro Quando tu pega o carro e lava o carro É que eu queria pedir uma ajuda pro senhor É que eu tô sem dinheiro Eu tô de quarentena E eu tô 10 dias sem trabalhar já Então queria pedir uma ajuda pro senhor Mas a gente tá só a dois, filha da puta Nem mão, hein? Bom, mas vamos lá, vamos tentar falar um pouquinho mais sério Do que a gente geralmente fala Muita coisa tá acontecendo, muita coisa a gente não tem noção De quão profundo é, como tá acontecendo As informações vêm muito atravessada Ou a falta de informação Ou muita informação errada muitas vezes É fato, independente se você é de esquerda De direita, de centro, da puta que te pariu De que nosso presidente tem sido um baita de um irresponsável Pelo menos ele escolheu um ministro da saúde Que é um cara foda Que tá tentando fazer as coisas pelo país Que tomou atitudes junto com os governadores Que levaram a gente a esse confinamento E tentando não proliferar a doença mais Mesmo que você seja um filho da puta E não tá cumprindo com isso Tem gente que mete o pau pra caralho no Bolsonaro Que isso e aquilo Não vou defender Mas também não vou ficar só criticando por criticar Tem muita gente que também tá endeusando o Bolsonaro E eu vou falar pra vocês Ele não é Deus Porque se Bolsonaro fosse Deus Eu tinha começado o Apocalipse há muito tempo E já tinha uma galera morta aí Com um tanto de bosta que ele fala Não quero me meter em intriga de político Só quero dizer pra vocês Para de reclamar que o governador Mandou vocês ficarem em casa Para de xingar Porque pelo menos isso é uma medida Pra tentar fazer a gente Passar disso o quanto antes Por mais que eu esteja brincando Essa vida que vocês tinham antes acabou Que é vocês Que a gente tinha antes Num bom tempo acabou esse negócio De sair na rua E encontrar os amigos Por mais que tem uma cambada De filha da puta Que tá fazendo churrasco E me convidando E eu não tô podendo ir Por mais idiota que eu seja Eu tenho noção de que eu tô tentando fazer minha parte E tu não tá fugindo das responsabilidades E sendo ausente quando tu fica em casa Pelo contrário Tu tá sendo ativo Tu tá evitando que essa porra se alastre Evitando que pelo menos Se tu for contaminado Mais três pessoas não sejam Eu tenho 26 anos Meus pais tem 50 Eles começam a entrar no grupo de risco Meu pai tem problema respiratório Com a minha avó Minha avó fuma que nem uma condenada Ela fuma três carteiras de derby por dia E ela diz que não tem medo disso E eu entendo Uma pessoa que fuma três carteiras por dia Não tem que ter medo mesmo Por que não tema nem pulmão Pra pegar coronavírus Vamos tentar fazer nossa parte Não custa nada ficar em casa Tipo, a gente já tá fudido Economia vai ter um problema Não tem como dizer que não Só que o que adianta ter economia Essas pessoas estão mortas O que adianta o país continuar seguindo em frente Se a população tá morta Tá morrendo gente de 20 e poucos anos Tá morrendo criança já Esse lance de tipo Ai, a gente não é grupo de risco Cara, não é verdade, velho Sei lá Vai que dá uma complicação E tipo, não tem leito no hospital Não seja um ignorante Dizendo que isso é palhaçada É, eu ouvi amigos meus Dizendo que quarentena de cu é rola Cara, vocês não são tão burros E vocês não podem ser tão ignorantes Do fato de ignorar Que isso tá acontecendo Não é porque não aconteceu Do lado de vocês Ou que não morreu 30 mil pessoas Que nem na Itália Ou mais Que não existe É, vai começar a acontecer Vai começar a morrer gente Que vocês conhecem Vai começar a subir O número de infectado Pra caralho Tipo, quando eu tô gravando esse vídeo Tá com quase 10 mil infectados Isso que a gente contou Que é o que tá chegando no hospital Não é que eles tão testando as pessoas Se fosse pra testar Aposto que é muito mais Se pá, o dobro, o triplo disso Vai ter muita coisa acontecendo Que a gente não queria que acontecesse Mas é melhor a gente lidar com isso vivo Do que pegar essa porra Morrer e não poder lidar com isso Tá ligado? Eu acho que eu nunca falei sério Por tanto tempo na minha vida Então, por favor Vai tomar no teu cu E fica em casa Ah, antes de acabar isso aqui Eu quero fazer mais um pedidinho pra vocês Já curtiram o vídeo aqui embaixo? Já se inscreveu? Gostou do vídeo? Comenta alguma coisa aqui, por favor Fala, tipo Ficou legal? Isso ficou uma bosta Mas eu vou continuar assistindo Ou se você me acha um bosta Comenta Vai tomar no teu cu também Mas comenta Provavelmente quando eu falar isso Se você estiver assistindo Vai ter 11 visualizações Mas tipo, cara São 11 pessoas que viram alguma coisa que eu fiz Então eu já fico feliz Melhor 11 do que nada Pode ser que daqui a duas semanas Não seja nada porque morreu todo mundo pelo coronavírus Aproveita também pra seguir as redes sociais Que estão aqui embaixo Veja os outros vídeos do canal Que são velhos Mas tipo, o que eu fiz Tive um trabalho pra fazer E fica acompanhando Ativa as notificações aí Porque provavelmente eu vou soltar mais vídeos Pelo menos um por semana Quem sabe dois E obrigado por ficar até aqui comigo Um beijo no seu cu E até a próxima